Especial aqui, meus pais, os pais da minha namorada Mari estão por aí também. Tem uns caras lá no fundo que eu conheço eles há mais ou menos 15 anos, não gosto nada deles. Tem uma galera do forró que eu conheço agora, que eu conheci quando eu cheguei. Tem um pessoal de Rio Preto, Rio Preto, Ribeirão Preto. Tem um irmão meu aqui também, é o Bolacho. Então eu queria agradecer a galera, queria agradecer o Trio Mandacaru por ter vindo. O Trio Caruá, que deve estar aí comendo. E todo mundo que vem aí, vamos dançar forró. Valeu galera, abraço. Só mais uma coisa. O forró pede certo, tá dominando. É isso aí. Eu queria apresentar esse trio de São Carlos, que está incomodando, como o Waldo falou. Que está levando o forró de São Carlos para os outros lugares aí, Betioga, Guarujá. E a gente está sempre junto e eles estão abertos aí para receber novas músicas. Vão estar em Maringá. Vão estar... Onde? Maringá. Maringá. Tá certo. Aí galera, esse aqui é o Autêntico Forró Pede Serra. Zabumba, Sanfone e Triângulo. Com vocês, Triuma da Caru. Valeu, meu irmão. Vamos chegando. O seu Milton, tira a mão um pouquinho daqui para mim do palco aqui. E... Obrigado.